Antes de começar esse vídeo, eu quero anunciar que o Wesley do canal Wes Ever vai estar voltando a gravar e ele vai estar trazendo The Walking Zombies 2 completasso pra gente. Ele vai gravar tudo desde o início, tá bom? E se você tá tão ansioso quanto eu, você pode acompanhar na playlist aqui, tá? Os 19 episódios que ele fez sobre a série. E olha, tão super maneiros, eu vi todos eles, tá? E ele ficou um tempinho parado por motivos pessoais e agora ele vai estar voltando. Galera, eu conto com o apoio de vocês, beleza? Provavelmente é a data que eu estou postando esse aviso. Já tem vídeos no canal dele de The Walking Zombies 2, tá? Que ele já vai postar, ele vai postar na sexta e esse vídeo deve estar saindo na segunda pra vocês, beleza? Então, eu conto com a força de vocês. Vem aqui, se inscrevam no canal dele, ativem o sininho. O sininho tá cortado aqui porque eu tô gravando. Quando eu tô gravando, eu desativo as notificações do YouTube para que não me atrapalhe na gravação, beleza? Mas, ativem o sininho dele, beleza? E acompanhe toda a série de The Walking Zombies 2. Que é muito maneiro. O joguinho é muito bom. Vale a pena dar uma conferida. Vale a pena dar uma olhada na série, tá? É uma série muito boa. Eu conto com o apoio de vocês para estar apoiando esse grande amigo meu, beleza? Galera, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo tá no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo, tem link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Deu conferida lá. Galera, como vocês sabem, eu fui na base, né? Tomei um banho. E aqui tá a roupa que eu vou utilizar, tá? Eu trouxe uma roupa. Essa é a roupa mais fácil do jogo de ser feita, tá bom? Porque eu vou tentar matar a quimera com o esmagador de crânios, tá? De forma que a gente não precise utilizar a nossa querida escopeta, tá bom? Mas é só para vocês verem o dano da quimera, tá? A quimera, ela é muito complicada. Vamos ver aqui. Opa, vamos dar a volta aqui. Ah, por que, Pipoca, você tá dando a volta? É porque eu não tô afim de dar de cara com a quimerita, não, gente. Vamos dar a volta aqui. Beleza. Vocês estão vendo que a quimera, ela é muito lenta. Ela anda só em uma direção e a gente vai tentar matar ela com o esmagador de crânios. Tá. Olha aí. 640 de vida. Beleza. Olha o dano da quimera, gente. Não, não dá. Não dá. A quimera dá muito dano, gente. Nossa senhora, nós vamos morrer aqui. Tá doido? Gente, vocês viram o dano da quimera? Vai quase a vida da gente inteira. Toda. Gente, olha só. Foi quase a vida inteira. Eu gastei 20 bifes. Só na quimerita. Deixa eu colocar mais bifes aqui. Vamos correr mão tiquinho. E vamos de escopeta mesmo, tá? Pra gente não levar tanto dano, tá, gente? É muito dano. Eu não quero... Porque assim, também não compensa fazer com arma de mão se você vai gastar muita cura também, né? Então, assim, o ideal é fazer um esforço pra conseguir pelo menos uma arminha, tá? Eita! Olha o dano da quimera, vocês viram? O dano da quimera vai pra 56 a sua vida. Então, o dano da quimera, ele te dá uns... Ah, vai bem uns... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Vou usar esse daqui. Vai bem uns... 4... 44 de dano. É muita coisa, gente. Então, compensa mais, tá? Vamos fazer... Vocês querem... Vou fazer aqui primeiro. Vou continuar fazendo aqui, então. Vamos lá na fatiadora. A única que vocês vão usar mesmo... Ah! Aqui tem um bandido. Vem cá, o serzinho. Tem um bandido. Beleza. O bandido vai ser o mesmo sistema que a gente tava usando. Tá? Este daqui. Já vamos deixar aí. No jeito. Deixa eu comer aqui. Show de bola. Acho que esse bandido aqui dá pra gente ir na surdina. É porque o bandido, gente... Ele é muito... Tipo assim... O dano dele também é muito alto. Então, precisa realmente, tá? Eita! Abri sem querer. Abri sem querer. Abri sem querer, tá? Vamos lá. Eita! Eu não troquei a arma. Que tristeza. Deixa eu... Vou trocar por essa aqui. Ah, nem que saco. Eu não consegui trocar. Deixa eu trocar ela aqui. Que pá. Pronto. Agora eu consegui. Vou só dar um olé nele aqui pra gente ficar mais pra cá. Agora vamos na fatiadora mesmo. Nossa senhora! Meu Deus do céu. Matar o bandido na fatiadora é rato de corvo. Tá doido. O bandido dele dá um dano enorme, viu, gente? As comidas que eu trouxe tá quase todas acabando, né? Quase tudo acabando. Deixa eu matar aqui em volta primeiro. Depois a gente vai pro centro. O que que tem aqui? Der portinha. Tá, eu consigo matar o mutante aqui de boa. Conseguiu. Consegui. Eu acho que eu consigo. Ai meu Deus, eu fui sem querer. Nossa senhora! Quase que eu fui pro famoso beleléu aqui. Quase que eu fui décimo ou melhor. Quase que eu fui, gente. Quase que eu fui. Ó, dois HDs. É, tá bom. É, vamos usar esse daqui. Eu acho que esse daqui dá pra gente matar ele ali. Deixa eu já colocar aqui. É importante você sempre tá de olho na vida, tá, gente? Fica de olho na vida, senão vocês podem acabar morrendo. Acho que tem mais um bandido nessas áreas por aqui. Beleza. Eita! Deu um lag aqui que levou a nossa vida quase toda embora. Beleza. Beleza. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver ali. A gente vai ter que matar na fatiadora, amigos. Tem que ser na fatiadora. Vamos usar a fatiadora aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, colega. Vem cá. Beleza. Abutre é mais tranquilo. Show de bola. Agora vamos lá matar os outros, né? Olha, aqui dá pra gente esconder. Que legal. Que legal. Deixa eu chamar a atenção. E aí, Abutre? Vem cá. Vem cá. Tudo bom? Tudo jóia, né? Tudo bom. Vê aí como é que vai a família. Joia. Bom também. Sem contar que a minha coisa aqui foi. Ui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora vamos matar o outro. Beleza. Só que o Brutamontes eu vou matar ele na fatiadora. Tá? Eu vou finalizar ele na fatiadora. Eu vou correr aqui. Mas por que, Pipoca? Porque o esmagador de tricrânios, assim como o machado, ele é lento, tá, gente? Então é melhor focar na fatiadora mesmo, tá? A fatiadora, ela é bem rápida. Mesmo que a gente receba... A gente vai receber menos dano, eu acho, com a fatiadora. Beleza. Porque ela é rápida, né? Então rapidinho a gente consegue. Opa, já tá bom pra gente botar outra coisa aqui. Deixa eu comer isso aqui, então. Beleza. Deixa eu ver ali se tem mais alguma área. A gente tá finalizando aqui. Beleza. Não tem nada. Pra cá tem outros zumbis. Então agora a gente já pode finalizar aqui. Aqui tem um bandido. Ah, aqui tem um bandido mesmo. E aí, mutante, tudo bom? Puxa vida. Vamos correr, gente. Vamos correr. A gente treta com o predador. Vai ter que ser com o bandido, né? Show de bola. Vem cá, vem cá. Vem cá. É com o bandido mesmo? É o bandido. É o bandido. Opa, se eu levar um dano desse bandido, eu vou morrer tranquilo. Tranquilo. Vem cá. Cadê? Eita, quem tá vindo aqui? Gente, olha lá, ele me alcançou. Beleza. Show de bola. Beleza, o mutante foi. Agora vamos preparar pro bandido. Bandido. Gente, onde é que eu tô? Ah, meu Deus, eu escondi ali na parede e esqueci. Deixa eu colocar aqui a comida. Beleza. É, vai ter que ser assim mesmo. Vambora. Vambora, gente. Levou dano, curou aqui. Esse sistema aqui é bruto. Levou dano, curou. Levou dano, curou. Levou dano, curou. E vamos nesse sistema de cura, cura. Leva dano e cura. Leva dano e... Meu Deus do céu, quase que eu morro. Mas tudo bem. Vamos comer aqui. Tô ficando sem cura. Porque eu tô vendo, né? Tô ficando sem cura. 3 HDs, muito bem. Tô ficando sem cura. Tô quase passando de nível. Vamos lá. Acho que aqui dá pra gente... Abaixar e matar eles na surradinha, né? Vamos vir aqui de... De levinho aqui do lado. Abaixar... De boa. De leves aqui, ó. De leves. Show. Subimos de nível. Abaixar aqui. Predador não vai finalizar com o esmagador de crânios. Mais outro tecinho nele, ele morre. Show de bola. Vamos ceder. É, vamos comer, né? Pra gente não morrer. Agora vamos... Aqui, ó. Agora tá faltando essas coisas, tá? Essas foram as coisas que eu trouxe, tá, gente? Todas as coisas que eu trouxe, tá aí? Essas são as coisas que tá faltando. Então, pra vocês terem uma noção do que vocês vão gastar, tá? É muita comida mesmo, tá? Que gasta. Se for com arma de fogo, gasta menos. Mas aí não é tão econômico que você vai precisar de arma de fogo, tá? Mas comida é fácil de fazer, tá, gente? É só farmar que vocês pegam comida. Tá? Beleza. Show de bola. Será que eu te chamo atenção se eu vier por aqui? Será que eu chamo... Não, não chamei. Beleza, vamos abrir aqui. Show de bola. Vou matar todo mundo aqui na surradina. Show de bola. Abaixando aqui, vamos lá. A bota já não tem jeito mesmo. Beleza. Vamos ver como é que tá minha roupa antes do último bandido? Olha aí, minha roupa tá na metade. Último bandido... Deixa eu ver aqui. Vamos aqui pra cá com isso aqui. Beleza, que depois eu vou trocar pro... Depois eu vou trocar pro... Pra fatiadora. Acho que a fatiadora vai tá melhor. Beleza. Corre, 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 corre. Show de bola. Vou matar ele na fatiadora mesmo. Vou matar ele na fatiadora mesmo. Acho que essa fatiadora aqui tá, né? Dá. Bora. Beleza. Show de bola. Ele dá 30 de dano com roupa, tá, gente? É 30 de dano com roupa, beleza? Sem roupa aí, vocês vão passar um perco com ele, tá? Beleza. Tá faltando, eu acho, uns dois. Uns dois dinos pra gente finalizar o laboratório, tá? Na fatiadora, no modo desse é o modo mais econômico, tá, gente? Vocês vão gastar aí poucas coisas, armas de mão, né? E eu aconselho a utilizar a escopeta. Como vocês viram, o dano da quimera é muito alto, tá? Então, ela é o único que realmente não compensa. Opa, deixa eu vir mais pra cá. Eu vou usar... Deixa eu ver. Vou usar isso daqui. Ele tem um bandido? Será não? Ele é um... Um daquele outro, né? Parente do bandido. Deixa eu levantar aqui um chiquinho. Beleza. Esse daí, ó, não é bandido, não. É o Brutamontes. Isso. Eu vou matar o Brutamontes nesse esmagador de crânio aqui mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Matei ele no soquinho aqui. No final foi no soquinho. No final foi no soquinho. Beleza. Deixa eu comer isso daqui. Já troquei aqui, botar 12 de vida. Que eu vou matar aquele serzinho ali. Vai ser na... Na fatiadora mesmo. Na fatiadora mesmo. Tem que ser na fatiadora mesmo. E pronto. Beleza. Acho que isso é o último, né, amigo? Isso é o último. É o último. Finalizamos o laboratório, tá, gente? É aqui que finaliza o laboratório, beleza? Finalizamos o laboratório. O laboratório completo com a fatiadora, tá? A gente traz o esmagador de crânio mais pra... Auxiliano, tá? Esses dois esmagadores de crânio já estavam assim, tá? Utilizei dois esmagadores de crânio. Utilizei... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Não gastei. Gastei. Deixa eu ver que sobrou três. Gastei seis fatiadoras. Dois esmagadores de crânio. E... Pode-se dizer que foi meia escopeta, mas a minha escopeta já estava gasta, tá? Então, pode-se dizer que foi meia escopeta. A gente conseguiu... Tinha 14 disquetes quando eu deixei na base, tá? A gente conseguiu... Aqui tem oito... Conseguimos 22 disquetes, tá? CD eu deixei, se eu não me engano... Foi seis na base. A gente conseguiu nove. E HD a gente não tinha conseguido. A gente conseguiu três HDs, beleza? Pra isso, galera. Comida. Comida foi todos os slots. Imagináveis e imagináveis. Todos os slots mesmo que vocês imaginarem foi de HD. Não, de HD não. De comida, tá? Comida gastou 20... Não, 20 não é... Gastou 10... 10... Deixa eu ver... 10... 10 com mais... 30... Foi... 230 packs de comida, tá bom? Tá? Esse é o modo mais econômico. Não é uma pipoca. Mas gasto tanto de comida? Como é que eu faço pra utilizar menos cura? Galera, é só utilizando a atadura, tá? A atadura vai... Você vai gastar menos comida. Mas você vai ter que produzir a atadura. Eu acredito que com a atadura, eu acredito que com a atadura, umas 100 ataduras deve dar, tá bom? Esse aqui é o modo mais econômico. Eu utilizei comida pra tá fazendo, fatiadora, esmagador de crânios e a arma mais fácil de você conseguir no jogo que é a escopeta, tá? Esse é realmente o modo mais econômico que você vai achar, beleza? Em termos de armas e gastos, tá? Qual o modo você gasta menos cura? Utilizando arma de fogo. Você quase não usa cura em arma de fogo, tá? Você usa cura quando aparecem aqueles... Aqueles homens, não, os dinos que correm mais rápido. Aí, realmente, você vai precisar de cura. Deixa eu pensar aqui. E também, eu acho que só esse modo, com arma de fogo. Todos os outros você vai utilizar cura, tá? Vocês viram? Eu utilizei roupinhas ruinzinhas mesmo, tá? Que dá pra fazer, tá? Não foi roupinha muito difícil, então, assim... O laboratório, ele é acessível. Pelo menos, nesse primeiro andar, ele é acessível pra todo mundo. Dá pra todo mundo tá fazendo ele. Você não precisa tá fazendo ele em uma hora, por exemplo. Você pode utilizar dois dias pra tá fazendo no laboratório, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou, beleza? Essa é a parte 2 do vídeo do laboratório mais econômico, beleza? Enquanto a gente espera a nossa querida atualização, tá? Na data de hoje, a atualização não tinha saído, beleza? E a data que eu vou postar o vídeo, eu não sei se ela já vai ter saído, tá bom? Então, eu espero que quando eu postar esse vídeo aqui, a atualização já tenha saído e eu já esteja me programando pra estar gravando a atualização pra vocês, beleza? Mas na data de hoje, realmente a atualização ainda não saiu, tá? Então, eu fico por aqui com essa ansiedade da atualização. A gente tá aqui se preparando, jogando, indo no laboratório, farmando, pra tentar pegar tudo ao máximo, né? E conseguir fazer todos os eventos da próxima atualização, beleza? Galera, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e não esquece de comentar esse vídeo, beleza? É muito importante pro canal e você me ajuda bastante. Se você curte, comenta, compartilha, você indica pro YouTube que o vídeo é bom e que aí o YouTube vai tá divulgando meu vídeo pra outras pessoas, beleza? Então, eu fico por aqui, enquanto vocês no próximo vídeo do canal, fui!